Bom dia pessoal, tudo bem? Mais um dia dessa nossa live. E hoje um tema vai ser um tema um pouco mais específico de oncologia, mas é oforectomia e esterectomia no câncer de mama. Retirada dos ovários ou retirada do útero no câncer de mama. Então é um tema bastante específico. Não que eu não goste desse tema, mas ele talvez possa não trazer nada de novo, de diferente, funcional, integrativo, mas eu vou trazer um pouquinho para vocês, sem tentar colocar alguma coisa integrativa e funcional, talvez de alimentação, de hábitos de saúde nesse tema, nesses temas um pouco mais técnicos e específicos. Então hoje vai ter uma coisinha interessante sobre isso. Então a gente vai, lembrando, a gente vai falar sobre retirada dos ovários e retirada do útero no câncer de mama. Com um olhar um pouquinho diferente. Então, dando bom dia para o pessoal que está chegando aí. Bom dia Ana, bom dia Bento, Martins, bom dia. O sol está chegando. Como sempre, falando do tempo, clima aqui, hoje está um solzinho, está querendo sair um solzinho, né? A gente está entrando aí outono, outono para mim já é quase inverno, né? Então fica frio depois que o sol vai pegando no tranco. Mas tá bom, mas tá bonito, tá inspirador de qualquer forma. Bom, bom dia Janice, bom dia Rose, Joslane, bom dia. Legal, bastante gente aqui entrando. Bom, hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, então já vamos direto, vamos falar aqui do... da nossa... dos nossos lembretes, né? Que são sempre os nomes. O pessoal tem dado os nomes, cada vez mais nomes aqui, tem uma lista gigante. Nenhum nome me deu um estalo ainda aqui, assim, aquele nome perfeito, mas... A gente vai, não tem pressa para colocar o nome não, porque também a gente não tem pressa para terminar essas lives, né? Então a gente vai ficar fazendo direto e a gente vai... vai fazendo os nomes que conforme forem surgindo, né? Bom dia Janice. Bom, Janice é minha paciente e ela é super, super dedicada e faz tudo direitinho, as orientações alimentares e de hábitos também. E o tratamento quimioterápico também. E tá de parabéns com o resultado. É... não sei se vocês lembram quando eu postei um... uma paciente com... caindo os marcadores tumorais e... só com hábitos de saúde, só com mudança de hábitos, né? Caindo... indicando uma diminuição do tumor. É ela. Parabéns, Janice. Vamos lá. Bom, vamos entrar aqui no nosso tema, falar sobre câncer de mama. Falando sobre câncer de mama, retirada dos ovários e retirada do útero. Bom, é... câncer de mama, falando assim, tem... a gente tem, basicamente, três tipos de câncer de mama. Na prática, né? A gente tem três tipos de câncer de mama. Temos o câncer de mama. É... na verdade, por que que a gente... como é que a gente divide esses três tipos? Você tem esses três tipos dependendo de... de certas substâncias na superfície da célula, né? Ali em cima da célula. E essa substância na superfície da célula do tumor, ela vai servir pra quê? Pra se ligar a certas coisas que estão passando pela nossa corrente sanguínea. E aí, vamos ter determinadas funções. Na maioria das vezes, essa função é sempre de estimular o crescimento do tumor. Então, a gente tem... é... receptor de estrogênio, receptor de progesterona e o HER2, que é um receptor de EGFR. O que que é isso, gente? Calma, vou explicar. Receptor de estrogênio é um receptor que vai se ligar ao estrogênio, que é um dos hormônios femininos. Tem o receptor de progesterona, que é um receptor que vai se ligar a um dos hormônios mais... é... femininos também, que é a progesterona. E tem o HER2, que é uma molécula que vai se ligar a um... é... ligante ali, que ele é um estimulante de crescimento de células, né? E aí, no caso, vai estimular a célula, o tumor também vai crescer. Então, esses três. Então, a gente divide o quê? Em receptor hormonal positivo, quando você só tem o receptor hormonal positivo, qualquer um dos dois, tá? Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é quando ele é o HER2 positivo, quando ele tem essa molécula HER2 positivo, independente de ter o hormônio positivo ou não, tá? E o terceiro tipo, na prática, é o... triplo negativo. É quando você tem os dois receptores de hormônio negativo e o... o HER2 negativo também. Que aí você não tem nenhum tratamento pra esses... pra esses receptores, né? Então, ele é o triplo negativo. É... com certeza, quem tem câncer de mama vai se identificar, já ouviu falar alguma coisa sobre isso. Bom, e aí, o que que foi... o que que foi... como é que foi a história? Como é que começou a história dessa parte cirúrgica? Foi descoberto... é... foi visto que mulheres que retiraram o ovário, elas tinham menos chance do câncer aparecer. E aí, pensaram que... será que o câncer não tem uma questão hormonal? E aí, começaram a tratar mulheres com câncer de mama receptor hormonal positivo, tirando os ovários. E aí, o que acontecia? Caía a produção de hormônio, naturalmente. E o câncer diminuía, controlava, demorava mais pra progredir. Então, esse foi o primeiro tratamento hormonal. A retirada dos ovários. Daí, foram se estudando. Ah, então vamos ver se a gente consegue criar uma molécula que ela é capaz de bloquear. Bloquear, pra não precisar passar por essa cirurgia, né? E aí, foi... começou com o tamoxifeno, que é uma... Bom dia, bom dia, Daniela. O tamoxifeno é uma molécula que ela é um bloqueador do receptor de estrogênio. Então, ela vai se ligar lá naquele receptor, vai bloquear a ligação, e aí não vai dar o sinal. Porque o estrogênio não vai se ligar ali. Tem um receptor, tem um negócio ali tampando o buraco, e vai chegar o estrogênio e não vai se ligar. É como se fosse uma fechadura. Tem a chave, que é o estrogênio, mas alguém enfiou um papelzinho ali que a chave não consegue entrar pra abrir e poder estimular o câncer a crescer. Então, essa é a função do estrogênio. Tem outra classe de moléculas também, que são os inibidores... Dentro dessa classe de inibidores do receptor, tem o estrogênio e tem o fulvestranto, que é a Faslodex, que é uma medicação mais moderna, que ela inibe de outra forma ali o receptor. Tem outra classe de medicamentos, que são os inibidores de aromatase. Os inibidores de aromatase, eles são substâncias que não vão se ligar ali no receptor, elas agem de outra forma. Elas vão lá em outras partes do corpo, principalmente nas gorduras, nas células de gordura, que produz de uma forma aumentada uma enzima chamada aromatase. Então, por isso que eles são os inibidores de aromatase. Qual é a função dessa enzima aromatase? Ela converte alguns estrogênios, principalmente a testosterona, mas outros estrogênios também, em... Desculpa, vamos voltar. Ela converte alguns hormônios, esteroides, que aí a gente tem colesterol, mas principalmente a testosterona, que é um hormônio esteroide também, em estrogênio. Isso sim. Então, alguns hormônios, principalmente a testosterona, em estrogênio. Nossa, mas se uma mulher eu tenho testosterona? Tem, você produz um pouco também. E essa testosterona é convertida em estrogênio. Então, quando você quer cortar o estrogênio para não estimular o câncer a crescer, quando ele é receptor de estrogênio positivo, você pode também, de uma outra forma, inibir essa molécula. Mas, preste atenção comigo. Se a pessoa, ela é depois da menopausa, pós-menopausa, ela já não produz mais estrogênio. Então, a quantidade de estrogênio vai ser pouquinha. Então, ela vai conseguir, se você inibir a aromatase, vai ser fácil de cair os níveis de estrogênio. Agora, se a pessoa é pré-menopausa, se você usar o inibidor de aromatase, você não vai conseguir um bom efeito porque ela produz muito estrogênio diretamente. Então, não vai ser suficiente o inibidor de aromatase. Então, quando você é jovem e tem que usar o inibidor de aromatase, você tem que também fazer uma cirurgia para retirar os ovários. Ou usar algum medicamento que bloqueie a produção de estrogênio dos ovários. E aí, com o inibidor de aromatase, você vai bloquear a produção de estrogênio dos outros órgãos, dos outros tecidos. Certo? Até aí, tudo bem? Vamos dar um bom dia aqui para a Vanessa. A Vanessa é a minha nutricionista parceira. A gente trabalha junto aí no nosso projeto de Oncologia Integrativa, nas nossas consultas. Que bom ser você aqui. Vou falar sobre alimentação também e quem for nutre e que estiver aí, pode falar depois nos comentários. E Lidiana também, bom dia, que você entrou aí. Vamos lá. Estamos continuando. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Qual é a indicação de você fazer a cirurgia de ovário? É quando você ir retirar o ovário na paciente com câncer de mama. Quando você está querendo cortar a produção de hormônio. Se a mulher já entrou na menopausa, ela já não produz hormônio naturalmente a partir do ovário, o hormônio feminino. Então, não precisa retirar o ovário depois que já entrou na menopausa. Agora, a mulher antes da menopausa, ela ainda produz grande quantidade desse hormônio. Então, ela pode também retirar os ovários. Existe uma alternativa à cirurgia, que é a radioterapia. E existe uma alternativa às duas coisas, que é o uso de bloqueadores hormonais ovarianos. A gente fala de, na verdade, centrais. Bloqueadores centrais de hormônio, que eles vão impedir o funcionamento do ovário. Certo? Quando que a gente usa o inibidor de aromatase? Quando a gente usa o bloqueador de estrogênio? Aí depende do caso. Aí são casos e casos que não é muito o tema da nossa live. Mas a gente tem essa indicação. Quando é jovem de você retirar os ovários. Isso a gente pensando na questão hormonal. Outras indicações eu vou falar mais na frente nessa live. E aí, eu falei para vocês que eu vou sempre tentar trazer alguma coisa integrativa, né? Então, a gente vai falar aqui sobre inibidores de aromatase naturais. Certo? Ah, antes, a gente tem outra coisa integrativa também. Se vocês prestarem atenção, qual foi a principal região do corpo que eu falei que produz, que tem essa enzima aromatase, que produz o estrogênio a partir da testosterona e que não é o ovário? Quero ver se vocês estão ligados a isso. Vocês podem escrever. Qual que não pode escrever? Não tem bem para vocês. E qual a importância disso com a alimentação, com o estilo de vida e com o hábito? Mas qual parte do corpo, qual região, produz estrogênio também e não é o ovário? Dá só um tempinho aqui, eu sei que o vídeo... Eu falo e o vídeo demora para chegar para vocês. Tecido adiposo. Grande, parabéns. Parabéns, Bento. A gordura. Então, você vê que... Então, já é bem estabelecido que a obesidade é fator de risco para câncer de mama, principalmente depois da menopausa. Por quê? Porque depois da menopausa, quando você deveria baixar os seus níveis de hormônio feminino, você não abaixa. Você mantém a obesidade, você mantém a gordura, mantém uma produção razoável de hormônios femininos e esse hormônio feminino vai continuar estimulando, 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 estimulando as células da mama, estimulando, estimulando, quando deveria parar de estimular. E aí, vai estimular, desenvolver um câncer também, se tiver alguma célula alterada ali. Então, a obesidade é fator de risco para câncer de mama, principalmente pós-menopausa. E, durante o tratamento, também faz todo sentido, né? Se a gente quer diminuir a produção de hormônio feminino e a pessoa continua obesa e você está dando o remédio ali, o inibidor de aromatase, você está jogando contra si mesmo, você está jogando contra o remédio. Então, adianta tomar apenas o remédio? Né? Não. Você tem que cortar a produção e diminuir o que faz produzir esse hormônio. E aí, no caso, é a gordura ter sido adiposo. Por isso que a Oncologia Integrativa Funcional, que eu falo, ela é tão importante. No tratamento do câncer de mama também, né? Quando a gente fala para engordar, quando a gente fala para emagrecer, e a gente fala não é só por uma questão de estética, é uma questão de tratamento. E quando a gente fala para emagrecer e o paciente volta igual ou mais gordo, a gente fica, poxa, está jogando fora todo tratamento que a gente está tentando fazer, né? Então, tem essa questão também. E tem os inibidores naturais de aromatase. E aí, quem for nutri-oncológico aí pode saber e falar. Mas a gente tem várias substâncias naturais, que elas têm certas substâncias que elas vão lá no nosso organismo e vão ajudar nessa inibição da aromatase. Então, tem várias substâncias de vários alimentos diferentes, os flavonoides. Aí a gente pode falar da cúrcuma, tem o resveratrol do vinho, tem a camomila, tem cogumelo também, tem uma substância, tem a... Gente, a crisina. Então, que está presente em vários alimentos. Então, se a gente tiver uma alimentação variada com frutas, legumes, temperos, chás, aquela coisa bem variada, colorida, você vai estar ingerindo várias fontes de inibidores naturais de aromatase. Por que eu não quero dar uma dica muito específica aqui? Porque não adianta você se entupir de cúrcuma e continuar obeso. Não adianta você se entupir de um alimento. Qual a dica? Qual a dica que eu dou de um alimento? Não adianta eu dar essa dica. Eu já falei em outra live também sobre isso, não sei se não me engano, foi na primeira ou na segunda live. Não adianta você se entupir de um alimento todo dia de manhã religiosamente e continuar obeso. Não adianta você se entupir de um alimento e continuar se alimentando mal, sem toda essa variedade. Você precisa de uma variedade de alimentos que tenha esse poder de inibir a aromatase também. Certo? Então, duas importâncias que eu falei de vocês, de ter bons hábitos de saúde. O emagrecimento vai diminuir a quantidade de gordura e de tecido adiposo, que produz o hormônio feminino, que vai, até de certa forma, competir contra o remédio que você está tomando. E os alimentos que são inibidores naturais de aromatase. Então, imagina se você emagrece e come uma variedade maior de alimentos. É ótimo, porque você vai estar potencializando o efeito do inibidor de aromatase que você está tomando. Certo? E, além disso, também tem a questão da prevenção. Se você faz isso sem ter o câncer, você também vai estar diminuindo a produção do hormônio feminino. Você vai estar prevenindo cada vez mais. Certo? Então, é isso. Se lembra que eu falei que a obesidade é fator de risco para o desenvolvimento de câncer? Então, se você emagrecer e ter uma variedade de alimentos, você vai estar se protegendo ali do câncer por um dos mecanismos, que é esse também. Tá? Bom, eu falei muito de cirurgia de ovário, de oforectomia. Agora, vou falar um pouquinho, vamos começar a segunda parte dessa live. Vou falar um pouquinho sobre cirurgia do câncer, do útero, a esterectomia. As nutres aí, ótimas aí. A Vanessa é a minha neutra oncológica. E a Ana também é uma neutra oncológica lá do Sul. E ótima também. Então, obrigado aí pelas duas. Bom, e a gente vai falando aqui agora sobre cirurgia do útero. Quando que é indicado você retirar o útero do câncer de mama? O útero não tem nada a ver com hormônio, né? Nessa questão de desenvolvimento do câncer, surgimento do câncer. Então, qual é a questão do útero? Primeiro, um probleminha do tamoxifeno. Principalmente o tamoxifeno. O vegetal também, mas mais do tamoxifeno, que são os inibidores do receptor de estrogênio. Quando você tem, que eu falei, que é o receptor de estrogênio e você usa uma molécula que ela impede a chegada da outra? Então, só que às vezes, quando ela se liga ali, ela vai impedir a chegada da outra, mas às vezes ela pode estimular um pouquinho. E aí a questão é que o tamoxifeno, na mama, ele estimula... Ele não estimula o crescimento, na verdade, ele bloqueia. Só que o tamoxifeno, lá no útero, ele estimula o crescimento do endométrio, que é a camada do útero. Não estimula a crescer exageradamente, mas ele estimula um pouquinho o crescimento do útero. Tanto que a gente fica de olho aí junto com o ginecologista. Normalmente o ginecologista pede ultrassom transvaginal. E a gente vai acompanhando a questão do crescimento do endométrio, sangramento. Não é muito comum, não é muito comum isso acontecer, mas pode acontecer do útero crescer tanto e até desenvolver um câncer de útero. Como a gente está de olho, esse câncer de útero criado pelo tamoxifeno como um efeito colateral, ele é sempre identificado bem no iniciozinho. E aí, se a gente achar alguma alteração, a gente pede uma esteroscopia, que é um exame que entra com uma câmera lá no útero, faz uma biópsia, vai identificar o câncer de útero no inicio e aí depois vai retirar do útero. É quase impossível de você ter um câncer de útero avançado, intratável, incurável, metastático, quando você tem esse acompanhamento. Então você, normalmente, se identificar, você vai retirar e vai ficar curado para o resto da vida do câncer de útero e não vai ter esse problema. Mas é raro, se a gente tem essa situação rara, menos de 1% das mulheres que tomam tamoxifeno, não vamos parar de tomar. É muito raro, é mais fácil você pegar um Covid do que você ter um câncer de útero. Certo? Bom, por causa do remédio. Mas é uma indicação de cirurgia, se a gente está falando de cirurgia aqui. Uma outra indicação de cirurgia, que aí a gente voltando a falar um pouquinho dos ovários, é a questão do risco genético. A gente tem uma síndrome genética que não é comum, gente. Não é comum. Que é a síndrome mama ovário, ou síndrome de câncer de mama ovário hereditário, que ela é causada por uma mutação num gene chamado BRCA, que vocês já devem ter ouvido. E aí tem o BRCA1 e o BRCA2, é um gene de reparo do DNA. Então, quando você tem esse gene alterado, é legal explicar um pouquinho pra vocês como funcionam as coisas, né? Quando você tem esse gene alterado, você não repara o DNA. Então, o que que acontece? Você vai acumulando um monte de erros ao longo da vida que eles não são reparados. A gente tem vários genes no nosso organismo que eles vão reparando. Erros são normais de acontecer. Quando você digita uma coisa no computador, às vezes passa um erro ou outro. E aí o computador, ele tem aquele mecanismo de sublinhar a palavra que tá errada, né? E aí você vai lá e corrige depois. Esses são os nossos mecanismos de erro do DNA. Só que às vezes você vai ler o que você escreveu e ainda assim passou coisas erradas que não foram sublinhadas. Essas são as mutações oncológicas. Caramba, eu pensei nesse exemplo agora e foi ótimo, eu acho. Acho que ficou legal pra explicar. Essas são as mutações que passam. Só que aí se você for copiar aquele texto de novo, você vai ficar com aquele erro lá. E aí alguma palavra vai começar a ficar muito estranha. Muito estranho, muito estranho. E aí daqui a pouco vai ficar uma palavra totalmente errada. E aí essa palavra vai estimular o crescimento, por exemplo. Então, quando você tem o mecanismo de reparo do DNA alterado, você vai acumulando mutações, erros. E nesse caso, quem tem essa mutação no BRCA1 ou no BRCA2, tem esse acúmulo, esse gene que tem deficiência no reparo do DNA. Certo? E aí você tem um risco aumentado de ter câncer, especificamente câncer de mama, de ovário e de alguns outros cânceres também. Câncer de estômago, câncer de pâncreas. No homem, câncer de próstata também. Então, é muito importante passar a história familiar para o seu médico, para ele dizer se você tem o risco aumentado ou não de ter essa síndrome ou não. Mas essa síndrome é uma síndrome rara. Ela é... não vamos dizer rara, mas ela é muito pouco comum. A maioria dos cânceres de mama são cânceres de mama esporádicos, ao acaso, causados pela gente mesmo, pelos nossos atos de vida e tal. Então, nesses casos, você tem uma indicação de fazer a retirada das mamas bilateral e dos ovários, para diminuir o risco de câncer de mama e diminuir o risco de câncer de ovário. Não vou falar muito sobre essas coisas, porque também é outro tema, é outra live, mas é uma indicação de retirada do ovário também, no caso. Mas sempre essa retirada do ovário, você pode esperar até a menopausa ou até uma idade próxima da menopausa para retirar. Você não precisa retirar o ovário ali com 20 anos, se você teve câncer de mama e tem essa mutação. Então, retirar os ovários e retirar a mama tem que ter uma indicação certa também. Por quê? Você causa a menopausa precoce, causa um monte de problema hormonal, causa osteoporose precoce, alterações de colesterol precoce, então é complicado você sair retirando o ovário. Ah, quero arrancar tudo. Tudo tem seus problemas, suas complicações. Às vezes as complicações são complicações de longo prazo. E aí você pode se arrepender de ter feito aquilo daqui a 10 anos depois, 20 anos depois. Então, gente, eu acho que eu falei bastante sobre cirurgia de ovário, cirurgia de útero, esterectomia, não tem muita coisa, mas é isso, e câncer de mama. Sempre consegui dar essa minha pitada funcional, integrativa sobre esse tema. Então, eu dei as dicas para vocês aí de alimentação de inibidores de aromatase e de questão do mecanismo da obesidade causando câncer de mama. E deixa eu ver o coração. É isso, já falei pra caramba. O que vocês acharam dessa live aí? O que vocês acharam desse tema? O pessoal que chegou mais tarde talvez vai perder, mas depois assiste. A live fica salva no NGTV e no YouTube. Queria que vocês fossem lá no YouTube também, vissem os vídeos do YouTube, vídeos diferentes, outros temas que eu falo aqui e não falo aqui. Assinem lá o canal, se inscrevam no canal lá, curtam os vídeos para fazer o YouTube crescer também. E depois a gente vai poder fazer live quando tiver, eu não sei quantos mil inscritos tiver no YouTube, a gente pode fazer live no YouTube também. Aí a gente faz a live automaticamente no YouTube, no Instagram e eu particularmente acho melhor de assistir no YouTube. Mas a gente pode diversificar e levar essa informação para mais gente, para mais pessoas. Então, conto com a ajuda de vocês também para a gente crescer lá no YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema também, podem colocar aqui embaixo, colocá-la no... Principalmente aqui nos comentários, né? Aqui, agora ou depois no que ficar salvo, pode também botar nos comentários no meu... No meu... Mensagem, né? Quando mandar mensagem para mim. Mas é bom quando fica público, que mais pessoas podem se beneficiar na... Podem se beneficiar da pergunta, né? Pois é, esse tema é bastante recorrente e ficando público assim é bom para as pessoas. E as dúvidas também, né? As dúvidas ficando públicas assim são melhores. Bom, lembrando dos lembretezinhos. O nome, se vocês quiserem mandar o nome para as nossas lives diárias também. Sexta-feira estou aí de novo, seis e meia. E mais o quê? É isso, gente. Divulguem, divulguem nessas lives, por favor, para a gente ajudar. Ah, temas, temas para as nossas lives. É, pode me mandar mensagem também. Se a gente... Se vocês quiserem saber de mais temas, mais... Mais... Assuntos, né? Tanto relacionado a câncer, especificamente, como foi esse tema, mas temas de medicina, até medicina em geral, se for o caso. Mas, mais parte da parte integrativa, funcional, alimentação, atividade física, mentalidade, meditação, temas filosóficos também, que de vez em quando eu trago alguns pensamentos sobre Oncologia, na segunda-feira também foi um tema legal, tá? Então, podem dar sugestões aí, algumas dúvidas, você pode perguntar sobre a forma de tema, tá? O que a Daniela falou aqui, muito explicativa. Primeira vez que eu assisto ao vivo, estou iniciando o tratamento de melanoma. Ah, legal, legal. Melanoma é uma situação completamente diferente, né? Mas também tem toda uma influência aí da... Da inflamação crônica que pode ser tratada aí com a... Com a mudança dos hábitos de vida, tá? Então, é isso, gente. Ah, espero que vocês assistam ao vivo também, sempre. Porque ao vivo é melhor que a gente vai conversando aí, vai interagindo como a gente interagiu aqui, vai batendo papo e vai enriquecendo cada vez mais essa live. Se ficar só salvo e depois você assistir, depois a gente não consegue enriquecer. E a participação de vocês é essencial, é fundamental. Certo? Acho que eu falei demais, me alongando aqui no término. Mas... Bom, espero vocês sexta-feira que vem. É isso, gente. Um beijo e até mais.